Quem não gosta do grande urso preto e branco da China? Desajeitado, fofinho e com toda a beleza e força que um urso pode ter. Mas tem algo sobre o panda que talvez você não sabia. Não. Um segredo que somente os pandas gigantes tem. É mesmo, é? Ficou curioso? Então vem comigo e vamos descobrir. E claro, se é novo no canal, já capricha no like. Isso mesmo, desce o dedo do like para ajudar a gente a subir o canal cada vez mais. E se é novo, já se inscreve aí, ativando o sininho para receber os próximos vídeos. Então, vamos lá. Um dedo a mais. Um dos grandes segredos dos pandas gigantes é que eles possuem um dedinho a mais. É o quê? Isso mesmo, como um sexto dedo ou um polegar. O panda gigante, o urso panda, do nome científico Auloropoda melanoleuca, do grego Aulorus, que significa gato mais pó da pés e melano preto mais leucus que é branco. É um grande mamífero, onífero da ordem dos carnívoros e da família dos ursos, a ursídera. Diferentemente dos grandes ursos, os outros, os quais são oníferos e comem quase qualquer coisa. O panda gigante se alimenta quase exclusivamente de brotos de bambu, por cerca de 15 horas por dia. Eles amam bambus, principalmente os bambus do gênero Sinorundinária, no qual oferecem-lhe alimento e proteção. Um inimigo natural do panda gigante, por incrível que pareça, é o cão vermelho ou um cão selvagem. Diz uma lenda que, quando perseguido, o panda gigante cobre os olhos com as patas anteriores e enrola-se como uma bola. E, como uma bola, enrola por declives. Tá certo que isso é só uma lenda, viu pessoal? Nomenclatura e taxonomia dos ursos panda O urso panda foi descrito pelo missionário francês Armad David em 1869 como ursos melanoleucos. No ano seguinte, Alfonso Millet Edwards, ao examinar o material enviado por David, notou que os caráteres osteológicos e dentários o distinguia dos outros ursos e o aproximava mais a do panda vermelho e aos procinídeos, descrevendo assim então um novo gênero para a espécie e recombinando-a para a Oliropoda melanoleuca. No mesmo ano, Paul Gervis concluiu com base no estudo das estruturas intracranianas que o panda era relacionado com os ursos, criando um novo gênero, o panda dacrilos. É um nome complicado. Em 1871, Millet Edwards, acreditando que o gênero Auliropoda estava preocupado pelo Auliropoda de Grey, publicou em 1869, propondo assim o nome Auliropus, um outro nome bastante complicado. E William Henry Flores e Richard Lickdale, em 1891, emendam o novo nome de Millet Edwards para Auliropos, resultando em uma considerável confusão na literatura subsequente. O segredo do polegar extra do panda gigante Os pandas tiram as folhas, passando os talos entre seu polegar e os dedos adjacentes. Além da dieta, os pandas são únicos entre os ursos, por aparentemente possuírem seis dígitos no membro anterior, ao invés dos costumeiros cinco dígitos. O famoso dígito extra é o polegar, o qual não é de fato um polegar, mas um osso alongado do pulso e controlado por músculos que o fazem se mover contra os outros cinco dígitos, para tirar as folhas dos talos de bambu. O verdadeiro polegar está comprometido com uma outra função, portanto, não está disponível para atuar em oposição aos outros dedos. O osso sesamoide radial do pulso tornou-se remodelado e empregado como um polegar efetivo. A disponibilidade de partes diminui ou aumenta as oportunidades evolutivas. Se o osso do pulso estivesse irremediávelmente preso a outra função, assim como o polegar original estava, as portas para se alimentar de bambu poderiam estar fechadas e esse amável urso poderia nunca ter evoluído. É, meus amigos e amigas, o que vocês acharam dessa descoberta? Isso mesmo, vocês descobriram que o urso panda só consegue comer bambu porque tem um dedinho a mais aí na sua mão, que ele puxa lá o bambu para tirar as folhas e come. Olha para você ver que interessante como a evolução é uma coisa interessante. Uma simples característica poderia ter mudado o curso todo de uma espécie. E se você chegou até aqui, não deixou aquele like caprichado, por que não deixou? E também não se inscreveu no canal porque você descobriu o segredo mais incrível do panda gigante. Isso mesmo, e já ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.